Levanta, se você cair, vai levantar Se você cair, vai levantar Se você cair, vai levantar A vida passa como filme na cabeça Chamo meus parça antes que algo aconteça Deus me defenda, eu estou entrando em cena Parece fácil ser um caçador de lenda A caminhada é difícil, eu vou seguindo Há um caminho entre rosas e espinhos Nessa batalha eu nunca estou sozinho Eu tenho fé, pois Deus está comigo Estou partindo pra missão, vê se me entenda Coloco minha farda, ela me representa O coração batendo forte, a adrenalina aumenta Você acha que é fácil ser um caçador de lenda? Estou dentro de uma lenda, tenho conhecimento Pareço meio estranho, estou com mau pressentimento De repente algo acontece aqui dentro Sem chance de voltar atrás, sem arrependimento Se você cair, vai levantar Se você cair, vai levantar Porque guerreiro é guerreiro em qualquer lugar Só vai poder sair aquele que souber entrar Caçadores de lenda, caçadores de lenda Atrave a noite no ar Dentro dessa lenda, tem algo aqui comigo Me sinto meio estranho, pareço possuído Minha vida passa como um filme na minha cabeça Peço pra Deus, que ele sempre me proteja De repente, é tarde demais Os meus parceiros ficaram pra trás Não posso fazer nada, não tem como parar Sinto que algo de ruim está pra começar Corre, corre, clima de tensão total Alguns minutos atrás, estava bem, estava normal Passo rádio para os parceiros Caçadores de lenda, os verdadeiros Ei, nego, você consegue nos ouvir? Da beira do abismo, vamos sair? Pegue na minha mão, vamos tirar você daqui Somos guerreiros e vamos até o fim Juntos, colecionamos cicatriz Somos, eternos, aprendiz Uma grande árvore com uma forte raiz Caçadores de lenda, um horizonte e um final feliz A saga continua Caçadores de lenda, um horizonte e um final feliz Se você cair, vai levantar Se você cair, vai levantar Porque guerreiro é guerreiro em qualquer lugar Só vai poder sair, aquele que souber entrar Caçadores de lenda, caçadores de lenda A saga continua Se você cair, vai levantar Se você cair, vai levantar Porque guerreiro é guerreiro em qualquer lugar Só vai poder sair, aquele que souber entrar Caçadores de lenda, caçadores de lenda A saga continua Um, dois, um, dois, um, dois A saga continua A vida passa como filme na cabeça Chamo meus parça antes que algo aconteça Deus me defenda, eu estou entrando em cena